Não é o Iraque de Saddam, Afeganistão de Osama Não é a faixa de Gaza, nem Isaia ou Cijodânia Não foi o Duende Verde, muito menos o Coringa Que trocou tiro com a Rocam Que meteu bala na polícia, que sincronizou o gatilho Na sequência da rajada, ao clarão do Molotov E ouça a explosão das granadas É mais que realidade, que nem se compara com cena de filme É o estado de São Paulo, não a ilusão de Gotham City Sabe por quê? Sabe por quê? Nós trava, destrava, nós monta, desmonta, nós troca, aplica, nós dá a jada E pra tudo pegar fogo, joga bomba incendiária Colete a prova de bala, pistola, granada, batraga, FM, 7, 612, repetição Isso é o arsenal, vai! Isso é o arsenal, aqui do murrão Não é o Iraque de Saddam, Afeganistão de Osama Não é a faixa de Gaza, nem Israel ou Cijodânia Não foi o Duende Verde, muito menos o Coringa Que trocou tiro com a rocão Que meteu bala na polícia, que sincronizou o gatilho Na sequência da rajada, ao clarão do Molotov E ouça a explosão das granadas É mais que realidade, que nem se compara com cena de filme É o estado de São Paulo, não a ilusão de Gotham City Sabe por quê? Sabe por quê? Nós trava, destrava, nós monta, desmonta, nós troca, aplica, nós dá a rajada E pra tudo pegar fogo, joga bomba incendiária Colete a prova de bala, pistola, granada, batraga, FM, 7, 612, repetição Isso é o arsenal, vai! Isso é o arsenal, aqui do murrão Esse é o arsenal, aqui do murrão Errou, errou, caralho, caralho Errou, caralho, caralho, caralho